Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte, o problema é quem irá buscar a sua alma. Quem nunca ouviu alguém dizer, dessa vida não levamos nada, porém não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva a nada, os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás, pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem três coisas que a pessoa morrendo sem a salvação, levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, o seu seio. Primeira coisa, a consciência. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e a Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Segunda coisa, a dor. Observamos, nesta passagem, que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede. Fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna. Se alguém em vida está sofrendo com dores, existem medicamentos que ainda que por um tempo irão trazer um alívio. Agora imagine no inferno. A dor será ininterrupta. Não haverá remédios, pausa ou descanso. Será tormento após dormir. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Terceira coisa, lembrança. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno, será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela, e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno, e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Certamente nesse instante, há pessoas dizendo, Por que eu não ouvi a minha mãe? Bem que era verdade o que aqueles crentes diziam sobre esse lugar. Poxa, quantas vigílias e reuniões eu participei. Quantas vezes o meu pastor falou sobre isso, e eu não liguei. A minha família precisa saber que é verdade tudo sobre esse lugar horrível. Há muitos que criticam o fato de se falar muito sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem é que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes. Onde a verme não morre. Onde o fogo nunca se apaga. Porém, os que vivem em obediência à palavra de Deus, não têm o que temer. Porque no reino dos céus, não haverá dor, nem tormento. Para aqueles que serão salvos, três coisas herdarão. Um nome novo, um corpo glorificado. E não terão lembranças das coisas passadas, pois tudo se fará novo. Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todos sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar? Aonde você irá passar a eternidade?